Vai caber, vai caber, vai caber, vai caber, vai caber Demorou, Dani, minha vez Eu nunca fui traído Cara, você consegue ser mais babaca que babaca do seu amiguinho Ô, parou, 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 parou A Tati já tá em outra Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer Vocês não tão mais junto mesmo? Não, mesmo O que era que eu? Não era nada, sou um vídeo besta Tati Meu Fudeu O alemão me mandou aqui o vídeo Eleta essa pula Cara, como é que isso foi parar no grupo? Tati Eu não sei Eu queria sumir Eu gostei, não foi? O que é? Você ficou com inveja, com sono? Não fiz nada O que é que eu ia imaginar que a menina ia fazer uma cagada dessa Se eu não falo assim dela Ué, vai defender tua namoradinha agora? Eu já estava lá, mais... Eu já estava lá, mas... Eu já estava aqui Eu já estava lá, mas eu estou aqui